Como eu disse ao iniciar os trabalhos, nós estamos a exato um ano das eleições. Na verdade, as eleições serão no dia 2 de outubro de 2022. Cumprindo uma promessa que havíamos assumido aqui no Tribunal Superior Eleitoral, nós abrimos o código-fonte que é o programa com os sistemas que efetivamente concretizam o processo eleitoral pela urna eletrônica. Abrir o código-fonte significa colocá-lo à disposição de todos os partidos para examinarem, fiscalizarem e participarem de cada passo do desenvolvimento desse programa. Conforme conversei com os parlamentares que aqui chegaram, seria o ideal, e todos aqui seram, que o parlamento escolhesse alguns técnicos de indicação sua que pudessem estar aqui dentro do TSE com a nossa equipe de tecnologia da informação para acompanhar cada passo desse processo, tirar dúvidas, fazer sugestões. Nós temos uma obsessiva preocupação em tornar o sistema tão transparente quanto é possível. Registro a chegada da deputada Inglês Hoffman do Partido dos Trabalhadores. Essa sessão, portanto, é para formalmente abrir o código-fonte. Hoje nós temos uma sala já disponível, ao finalizar esta sessão, todos poderão visitar a sala, ou a gente tem um vídeo se não quiserem ir até lá, mas com todas as acomodações adequadas para os técnicos que os partidos quiserem enviar para acompanhar. São, penso que 22 partidos representados no Congresso, podem vir 22 técnicos, ou se forem 35 partidos, podem vir 35 técnicos, talvez otimize um pouco os trabalhos se os partidos se consorciarem para indicarem a alguns representantes. Antes da apresentação que o nosso secretário de tecnologia da informação vai fazer sobre cada etapa do processo, e eu fiz questão de fazer isso conversando com muitos parlamentares e presidentes de partidos, como o sistema flui há muito tempo, e felizmente flui bem, muitas pessoas nunca se deram ao trabalho de parar para saber exatamente como é cada etapa, como ela é transparente e como nós temos preocupações com a auditoria das eleições. E por essa razão é que nós estamos fazendo esse movimento pela total transparência. E para esse fim, como todos estão a par, nós constituímos aqui no Tribunal Superior Eleitoral uma comissão de transparência das eleições, e chamamos representantes da área de tecnologia, representantes da sociedade civil e representantes de organismos públicos, e eu vou ter o prazer e a honra de anunciar cada um desses integrantes para que todos publicamente fiquem sabendo, e estão todos aqui à minha direita, à disposição, igualmente para contato de todos os parlamentares. Representando o Senado, na verdade representando o Congresso Nacional, e nesta mesa representando o Senado Federal, o senador Antônio Anastasia. Representando o Tribunal de Contas da União, o ministro Benjamin Zimler. Representando as Forças Armadas, o comandante de defesa cibernética, o general de divisão Heber Garcia Portela. Representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a conselheira Luciana Diniz Nepomuceno. Representando a Polícia Federal, na verdade, os peritos criminais, o senhor Paulo César Herman Wanner, que é do Serviço de Perícias em Informática da Polícia Federal. Representando a Procuradoria-Geral da República, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Gonê Branco. Agora, na área acadêmica de Ciência da Tecnologia e da Computação, o doutor André Luiz de Medeiros Santos, que é professor titular da Universidade Federal de Pernambuco. O doutor Bruno de Carvalho Albertini, que é professor doutor da Universidade de São Paulo. O doutor Roberto Alves Galo Filho, que é doutor pela Universidade de Campinas, e é o único que está participando, por uma circunstância pessoal, por videoconferência. E a doutora Ana Carolina da Hora, que é pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. A doutora Ana Cláudia Santano, coordenadora-geral da Transparência Eleitoral Brasil. E a doutora Fernanda Campagnucci, diretora executiva da Open Knowledge do Brasil. Portanto, esses são os integrantes da Comissão de Transparência, que atuará aqui dentro do TSE, acompanhando cada passo do processo eleitoral, que vai ser exposto aos senhores, numa apresentação que eu mesmo pedi, que fosse muito objetiva, eu sei que todos são muito ocupados, mas depois a comissão ficará para uma reunião técnica mais detalhada com os nossos técnicos, mas nós vamos explicar um pouco como funciona a elaboração do programa, o teste público de segurança, a lacração desse programa, a sua inseminação nas urnas, depois a expedição da Zerésima, que é o boletim que demonstra que não tem voto dentro, depois o boletim de urna, como funciona o teste de integridade, como são remetidos os dados para a totalização, tudo na maior transparência, nós não temos nenhum segredo, esse é o sistema que está em vigor desde 1996, esse é o sistema que elegeu todos os parlamentares que estão aqui. Nós estamos muito empenhados em prover à sociedade brasileira, como temos feito ao longo dos anos, eleições limpas, seguras e auditáveis. Tenho certeza de que todas as pessoas que estão aqui têm a democracia como sendo a causa da nossa geração e nós nos dedicamos a conquistá-la e agora cuidamos bem de preservá-la. Nós temos uma Constituição que amanhã completará 33 anos, é o mais longo período de estabilidade institucional da história brasileira, com todas as chuvas e tempestades que nós vivemos e eleições livres fazem parte da ideia de democracia que nós todos cultivamos. Soberania popular, eleições livres, Estado de direito, respeito aos direitos fundamentais, inclusive ao mínimo existencial de todos, porque as pessoas precisam ter as suas necessidades vitais, básicas, satisfeitas, para que possam participar do processo como pessoas livres e como pessoas iguais. Nós aqui do TSE, e eu particularmente, consideramos que numa democracia política é gênero de primeira necessidade e honesto e sinceramente sou convencido de que a vida pública vivida com idealismo e com compromissos com a causa pública é possivelmente a atividade mais nobre que alguém pode se dedicar, ou uma das atividades mais nobres. E, portanto, nós nos empenhamos em que as urnas expressem fidedignamente a vontade popular e que o jogo transcorra da forma mais limpa possível. Eu vou convidar, então, agora para fazer uma apresentação um pouco mais técnica, mas não excessivamente o nosso secretário de tecnologia da informação, que só não está integrando a mesa porque tínhamos problema de espaço e manter algum grau de distanciamento social. Queria convidar, por favor, o nosso secretário de tecnologia da informação, que tem trabalhado com imensa dedicação liderada.